Melhor no mundo é nós que tá tendo, é nós que tá tendo Ava crejada no nordeste, no sul, aço ferve no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chaveu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta